Olá meus queridos, Salve Maria Santíssima e Valei no São José. Hoje é dia 19 de outubro e é uma alegria ter você aqui rezando conosco, juntos no Diário da Misericórdia com Santa Faustina, meditando neste diário maravilhoso que ela nos deixou e aprendendo cada vez mais com ela, também para que possamos trilhar o nosso caminho de santidade, que é exclusivo nosso, mas a gente pode ter aí o exemplo dos santos que nos ajudam nesta caminhada. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1602. Hoje o Senhor me disse, filha, quando te aproximas da Santa Confissão, dessa fonte da minha misericórdia, sempre descem na tua alma o sangue e a água que jorraram do meu coração e enobrecem a tua alma. Cada vez que te aproximares da Santa Confissão, mergulha toda na minha misericórdia com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a abundância da minha graça. Quando te aproximas da Santa Confissão, deves saber que sou eu mesmo quem espera por ti no confessionário. Oculto-me apenas no sacerdote, mas eu mesmo atuo na tua alma. Aí a miséria da alma se encontra com o Deus de misericórdia. Diz às almas que dessa fonte da misericórdia as graças são colhidas apenas com o vaso da confiança. Se a confiança delas for grande, a minha generosidade não terá limites. As torrentes da minha graça inundam as almas humildes. Os orgulhosos sempre estão na pobreza e miséria, porquanto a minha graça afasta-se deles para as almas humildes. Vejam, Jesus ele quer estar conosco, ele deseja estar conosco, ele deseja esse encontro. Só que quando ele deseja, ele também busca uma virtude nas almas. Essa virtude se chama humildade. Ele quer estar com as almas humildes. E ele se afasta das almas soberbas. Porque uma alma soberba, ela se acha muito boa, ela não precisa de Jesus. Tem gente que eu escuto falar isso, eu não preciso de Deus na minha vida, eu sou feliz, eu me basto. Que coisa, né? Que absurdo isso. Então, meu amado e minha amada, os soberbos afastam a presença de Jesus. Mas a alma humilde atrai Jesus para si. Então, cultivemos dentro de nós a virtude da humildade. Para que, sendo humildes, nós possamos atrair a presença de Jesus mais e mais. E Jesus sempre está conosco quando a gente está rezando o Terço da Misericórdia. Ele está derramando os raios da misericórdia sobre nós. Então, busque a oração, reze o Terço da Misericórdia todo dia. E faça isso com humildade. Para que a sua alma atraia cada vez mais a presença de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.